Item de número 4, processo número 48500-5228-2010, autorização para exportação de energia elétrica para regiões de fronteira da Bolívia, pelas centrais elétricas Mato Grossense, CEMAT. Relator, diretor Edvaldo Alves Santana. Esse caso aqui, ele é bem simples. A CEMAT vende energia para o município de San Inácio de Velasco, na Bolívia, e o interventor ficou preocupado de estar fazendo essa venda de energia, que seria uma exportação de forma irregular, porque essa exportação não está devidamente regularizada, porque falta autorização pela ANEL. Está em audiência pública uma mudança na resolução 414, que torna essa exportação de energia uma atividade acessória. Ao contrário do que eu disse ontem para o Romeu, isso não é previsto na 414. Lá está com uma atividade positiva de ser executada pela despidura, mas com regulamentação. E estaríamos regulamentando como uma atividade acessória, porque a receita dela obtida iria para a motocidade tarifária. O certo é que a preocupação do interventor, doutor Jaconias, faz todo sentido. Então, eu coloquei antecipando o que está na audiência pública, que seria uma autorização definitiva se for uma atividade acessória. Como isso não sai, para atender o pleito do interventor, resolvi antecipar na pauta a decisão de lá, mas simplesmente dando uma autorização para que essa exportação de energia fosse regularizada. Isso é um resumo do relatório, não sei se a Procuradoria quer se manifestar, então passo direto para o dispositivo. do exposto, considerando que conta do processo é listado, voto por aprovar o minuto de resolução, autorizando a SEMAT a exportar energia elétrica para as regiões situadas no município boliviano de San Inácio de Velasco. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria, então, por um minuto de resolução que autoriza a SEMAT a exportar energia nos termos do voto do relator. Próximo dia.